Então eu vou coletar aqui junto com vocês e consegui mais skin da Annie, Annie Roller Skullet Mano, eu tava tão pequenininho, eu consegui o distintivo 12, minha character unlocked Annie Meu Deus galera, consegui maquiar a Annie, bora aqui equipar ela E vocês podem tá falando que tá rodando lisinho aqui no meu PC, rodando lisinho, vocês não tem ideia do que tá lagando aqui, fi Bora ver como que a animação da Annie correndo, ela corre assim Cara, como que ela aprendeu o spin dash, ela não sabe dar o spin dash, eu não entendi isso E quando ela vai pro ar, galera, quando ela desce, eu não sei se vocês perceberam, mas a saia dela levanta pros ars Aqui ó Nossa, daqui tem que ter um lugar alto Bora aqui rapidão, eu vou equipar uma trail aqui Vai ser essa rosa aqui mesmo E equipamos aqui galera, fechar Ficou bonito, bonito Isso aí ó, já consegui salvar todos os amigos da Annie Isso pode ser isso aqui ó Eu vou falar inglês mesmo, só que eu mais tô nessa voz do Robotic Meio que ele tá estressado aqui, tá falando que eu vou pagar por isso Eu só consegui vencer dessa vez, mas na próxima vez eu não vou ter mais sorte Ele tá falando que foi pura sorte Pura sorte, meu filho, você não tem ideia do quanto tempo eu passei galera Galera, eu diria que eu passei mais ou menos uns 5 dias tentando coletar esse evento E eu já consegui coletar esse evento Agora mesmo, agora, agora, agora E eu tô tão feliz galera, vocês não tem ideia Eu tô tão feliz que eu abri essas caixinhas aqui ó Eu tava economizando por causa que eu tava estressado de perder meu tempo Abrindo kites em vez de ficar procurando os cristais Vocês não tem ideia do quão foi estressante galera Eu tô muito feliz, muito feliz Mas galera, eu vou terminar aqui de abrir todos os baús Pra poder finalizar o vídeo Porque galera, vocês não tem ideia do quão aqui embaixo eu tô Meu Deus, eu TRIPLE EXPERIENCIA Isso daqui é muita sorte, pra um só dia, pra uma só pessoa E vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E... Sai logo, Nelson Sabe o que eu falei, Nelson? Eu ganhei 428 anéis de desconto Rhythm Bora Vai anel, vai anel, vai anel Eu não tô pedindo pra ir anel não, galera Tô pedindo pra ir Sei louco, mais um TRIPLE EXPERIENCIA E agora a caixinha dourada Agora a caixinha dourada Agora a caixinha dourada Vai anel, vai anel, vai anel TRIPLE EXPERIENCIA TRIPLE EXPERIENCIA É pra se você não for inscrito Aí Eu consegui perceber mesmo Por causa que Eu deixei na tela final O último vídeo E teve um aumento de inscritos E um aumento de visualizações Então, muito obrigado a esse novo inscrito Seja bem-vindo da nossa família A gente vai te acolher com muito amor e carinho Valeu bastante por ter se inscrevido Eu já tô dizendo uma coisa Todos que comentarem no meu vídeo Vai ganhar uma inscrição minha Isso Eu tô falando sério, galera Teve várias pessoas que comentaram em um vídeo meu Comentaram qualquer coisa E agora tem eu como inscrito Mas galera, valeu mesmo É isso E falou Tchau